Olá, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho da odontologia estética. A odontologia estética, na verdade, ela engloba várias coisas, né? Engloba tanto a face quanto o dente. Então, os dois entram em harmonia. E assim a gente tem o clareamento, temos o clareamento a laser, temos as facetas, as lentes de contato, temos os implantes também, a parte da ortodontia estética também, que a gente tem aparelhos de safira, que são brancos, né? Então, não parece nem que você está de aparelho. Venha conhecer, vem ver melhor o que pode ser feito para você, ok?